Olá pessoal, tudo bom? Prazer, meu nome é Kleber, tenho 40 anos de idade, sou aqui de Campinas, já toco violino há bastante tempo, dou aula também, dou aula particular, dou aula na igreja, já dei aula em grupo, mas percebi que eu tinha necessidade de reaprender alguns conceitos para a técnica do violino. Então eu comecei a ver no YouTube Dicas para Violino com o professor Ricardo Sander e vi a didática dele muito bom para ensinar principalmente as crianças, então me interessei, escrevi no curso dele, comecei do zero, isso tem me ajudado bastante, ajudado bastante mesmo. Hoje eu tenho aluno de 4 anos de idade que já toca com a postura correta, com a mão direita, região do quadrado, isso tem me ensinado bastante, então é como sempre eu digo, a música tem que sempre evoluir, como os professores também sempre estão falando para a gente, evoluir. A gente não pode ficar parado. Isso é muito bom, tem me ajudado muito, tenho visto bastante resultado positivo nas minhas aulas e com certeza esse novo curso que o Ricardo, o professor Felipe, está dispondo para nós. Vai nos ajudar ainda melhor, beleza? Forte abraço. 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 Obrigado.